Essa bola vai rolar, mundo é tapete verde Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede Olá, olá Agora Lego 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 Todo o planeta, seu coração, que balcão, mesmo latido Suena um silbato, passa um balão, e o mundo inteiro, lança um rugido Aqui se joga como se baila, a paixão que tem a minha gente Quedam as penas no olvido, bem-vindo a minha continente Venha e deixa os miedos, escreve sua história Apenas começa, não, não, não pares agora Porque não há outro momento E agora Lego Blackos e negros, verdes e cardos, o país de todos os colores Aqui se joga como se baila, o Brasil de meus amores Há italianos, españoles, colombianos, todos presentes Esta é a América, a da sul, e aqui se chama a tanta gente Ven, entrega tempero, escreve sua história Pon o eterno nos olhos e bebe a glória Porque não há outro momento E agora Ven, entrega a tendero Escribe sua história Isso apenas começa Não pares agora E agora E agora E agora Lego 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 Lego